Música Equipa Secretariado ASEAN, For Formação Batimaro Ancira e a Área Turismo Formação Né Halau e a Salão Ministério do Negócio Estranzeiro Quarta Né Participa o funcionário do Ministério do Turismo no Ambiente na Lima Nulo no Ném Lima, o Ministério do Negócio Estranzeiro na Cooperação Diretora Zeralba ASEAN, Elisa Maria da Silva Ratete Formação Né Betuíra Zenda Se Halau Durante Louron Rua Né Nudar Criteira Ida Rússia ASEAN Há recursos humanos que são qualificados para a área turística em Molo Timor-Leste são membros plenos para a ASEAN Nós temos conhecimento O turismo foi a primeira vez em Molo Ohing e nós temos conhecimento para a área turística e nós temos conhecimento que nós temos o sector turístico Nós temos conhecimento nós temos aqui Nós estamos fazendo a destinação para o turismo na região russa, na região de São Sercelo, que é membro da região de São Serrotu. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, o nosso sistema, o nosso lei, o nosso área de turismo, e nós ajudamos o governo desde o momento na região de São Serrotu. O diretor Zeral Turismo, António da Silva Hatete, tem o governo planejado, o governo de São Serrotu, em Jairailarã, o de dada turista local no Internacional Sira, não é beliratama receitas para o Estado. E para a cidade, nós estamos fazendo a praia de Bocó, Batabó. A cidade, nós estamos fazendo a visita de turistas cruzeiros de Sireno, tanto Sireno como se eles viajam para nós, incluímos visitantes locais. Nós estamos fazendo a cidade básica de Sireno, para facilitar visitantes de Sireno. A formação e a área de turismo foi a primeira vez realizada, não se continua, e é tempo que o Irmã inclui a área de selo, que é a nossa economia, segurança e sociocultural. A cidade, o Timor-Leste, tem a parte de um membro ASEAN, mas, pelo Estatuto Observador, no plano do Timor-Leste, sai membro pleno, a ASEAN e retina na região de rua Rua Nulores, em Lima. Celina Lopes, Agustinho da Costa, Jemen.